Cabe explicar, né? A gente lida com isso, já tem mais de 20 anos que eu sou policial, já estou, infelizmente, acostumado a lidar com esse tipo de pessoa. Ainda não ouvi presencialmente, mas os fatos por si só, né? Já dizem que realmente ele está atuando, no mínimo, na contramão do seu mistério, de conselheiro tutelar, que deve atuar na proteção da criança e adolescente, né? Teve um fato também narrado, conforme a fotografia que foi apresentada, que está em circulação da imprensa, que ele teria ofertado, entregue uma arma de fogo à sua filha, tirou uma foto dessa arma da menina, que é uma criança, com uma arma de fogo em mãos. É um crime grave, que está previsto no Estatuto de Desarmamento. Tem associado aí questões de reiteradas ameaças contra a sua esposa, descumprimento de medidas protetivas, enfim, uma série de situações, de indícios, de crimes que foram levados ao conhecimento da polícia civil, e nós estamos tomando as providências no sentido de ouvi-lo, e agora nós também tomamos conhecimento, a família também chegou ao nosso conhecimento da investigação, que ela já sabe que saiu a prisão preventiva dele, né? Devido aos fatos graves que foram praticados por ele. Por isso que a gente está levando agora o conhecimento geral, uma vez que ele já tem conhecimento, tem um comandado de prisão em seu desfavor. Qual que é a dica? Apresente-se à polícia civil, né? Para apresentar a sua versão dos fatos. Essa é a dica que a gente dá para ele, se ele estiver vendo agora a reportagem, assistindo a reportagem. A polícia civil quer esclarecer os fatos e dar um recado à população goiana que nós combatemos de forma veemente, de forma enérgica, qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher ou contra a criança e adolescente. Ô, doutor, sobre isso eu gostaria de falar com o senhor. Eu acredito que ele vá se apresentar, mas de toda forma fica preso, porque tem uma prisão preventiva que já foi acatada pela justiça, inclusive expedida aí, né? Pedida pelo senhor. Como que funciona para proteger essa mulher? Porque a gente sabe que um homem, quando ele quer consumar alguma coisa, ele vai até o fim e essas mulheres acabam mortas. De que forma a polícia, com a união aí do Poder Judiciário, vão conseguir proteger essa vítima? A polícia civil, a maneira de atuar dela, que é a forma de combater esse tipo de crime, é atuar de forma mais rápida, com a maior presteza e rapidez necessária, com o empreendimento de medidas cautelares, que é o caso, né? Tanto é que a medida de prisão preventiva já foi decretada. Agora, quanto a vítima, tanto tem a proteção, tanto da polícia militar, quanto da polícia civil, mas também tem um órgão municipal que já se colocou à disposição dela, para atendê-la, inclusive se ela quiser ausentar da comarca, né? Com apoio social da prefeitura municipal, esse fato, eu compareci pessoalmente, eu resido em Rio Verde, mas compareci na delegacia de Jandaia, conversei com a secretária municipal, que realmente se colocou à disposição para ajudar tanto a polícia civil quanto a vítima, né? Para evitar qualquer tipo de situação futura. E no caso dele, a atuação da polícia judiciária é efetivamente ouvi-lo e no caso específico, cumprir a decisão judicial de prisão. Obrigada, meu amigo, viu? Muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. É isso mesmo, temos que proteger essas mulheres. Muito obrigado pela sua participação.